Chocado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu para os recentes comentários do presidente russo, Vladimir Putin, direcionados à candidata democrata Kamala Harris. Ainda assim, Trump tenta acreditar que tudo não passou de uma brincadeira. O candidato republicano reafirma continuamente que, caso vença as eleições em novembro, colocará um fim à guerra na Ucrânia e promoverá grandes alterações na política externa americana. Apesar das incertezas, está claro que a aprovação de Moscou tem um peso significativo para Trump. Fiquei profundamente ofendido, disse Trump em resposta às palavras de apoio de Putin a Harris. Sem ter certeza se Putin estava falando sério ou fazendo piada, Trump reiterou sua determinação em acabar com o conflito na Ucrânia. Durante um evento de campanha em Wisconsin, ele expressou publicamente sua frustração em relação ao líder russo. O suporte de Putin a Kamala Harris incomodou profundamente Trump, que não escondeu seu desconforto. Apesar disso, ele ainda nutre a esperança de conquistar o apoio de Moscou. Internamente, Trump se questiona se as palavras de Putin não teriam sido ditas com um tom sarcástico. Para se confortar, o ex-presidente até brincou. Talvez ele tenha falado isso com um sorriso irônico. Esses comentários reforçam como Trump valoriza um relacionamento positivo com a Rússia. Ele também prometeu que resolveria o impasse na Ucrânia antes mesmo de tomar posse. Com confiança, Trump declarou, essa guerra estará resolvida antes de eu sequer entrar na Casa Branca. Contudo, muitos questionam como ele planeja cumprir essa promessa ousada. Será que ele recorrerá ao Kremlin para mediar um acordo de paz? Trump repetiu diversas vezes essa promessa ao longo de sua campanha. Ele afirmou, Eu conheço tanto Zelensky quanto Putin, e vou resolver isso de forma rápida. Mas a dúvida que paira é, Será que Trump tem um plano secreto? Ou está apenas superestimando sua capacidade? O fato é que o republicano está convencido de que pode resolver a situação, mas muitos duvidam que exista uma estratégia secreta para alcançar a paz. O que fica claro é a repetição constante dessa promessa. O que leva alguns a acreditarem que ele realmente se vê capaz de cumprir. Trump, conhecido por suas habilidades como empresário, pode se encontrar desafiado por um acordo que confrontaria décadas de políticas ocidentais. O que implicaria em uma postura mais conciliatória em relação a Moscou. A grande questão é se essa proposta de paz é uma estratégia de campanha, ou se é parte de um plano de governo mais elaborado. Apenas o tempo dirá se esse será o legado que Trump pretende deixar em seu retorno à Casa Branca. É importante que o ex-presidente não deixe suas promessas se perderem no esquecimento, pois a opinião pública certamente o cobrará. Além disso, Trump não perdeu a oportunidade de criticar a administração atual, afirmando que o presidente não fez nenhum esforço para negociar com a Rússia e encerrar o conflito na Ucrânia. Trump criticou fortemente a administração atual, acusando-a de priorizar o envio de bilhões de dólares para a Ucrânia, sem sequer tentar um diálogo com a Rússia. Ele questionou os gastos exorbitantes e afirmou que a falta de comunicação é um claro sinal de má gestão do país. Mas o que exatamente Putin disse sobre Kamala Harris que tanto incomodou Trump? Durante um encontro no Fórum Econômico em Vladivostok, o presidente russo mencionou que, apesar de ter preferido outro candidato anteriormente, com sua saída da disputa, sua nova escolha seria Kamala Harris. Putin também ressaltou que, durante o mandato de Trump, a Rússia sofreu mais sanções do que sob qualquer outro presidente americano. Essas sanções afetaram não apenas a economia russa, mas também as relações diplomáticas entre os dois países, causando um distanciamento significativo. O impacto foi sentido tanto no comércio quanto em alianças internacionais, com os Estados Unidos pressionando outros países a adotarem uma postura mais dura contra Moscou. À luz dessas medidas, alguns analistas sugerem que as primeiras palavras de Trump, caso ele retorne ao poder, deveriam ser algo como desculpas, uma tentativa de reparar as tensões crescentes. Adicionalmente, Putin fez observações a respeito da vice-presidente Kamala Harris, destacando seu sorriso cativante e sugerindo que, caso ela assumisse a presidência, talvez adotasse uma abordagem mais flexível em relação à Rússia. Essa observação levanta questões sobre a percepção de Putin em relação ao futuro da política externa dos Estados Unidos, especialmente se Harris, ou outro democrata, for eleito. No entanto, o líder russo destacou que a decisão final sobre a liderança americana é exclusiva do povo dos Estados Unidos, reiterando que a Rússia respeitará qualquer resultado das urnas. Até o presente momento, os Estados Unidos não deram sinais de um esforço substancial para buscar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Em vez disso, a guerra continua se intensificando, com consequências devastadoras para a população local e implicações econômicas globais. No entanto, com a possível volta de Trump à Casa Branca, muitas especulações surgem sobre como ele lidaria com a questão. Especialistas em relações internacionais estão divididos. Alguns acreditam que Trump pode ser capaz de negociar um acordo de paz, usando suas habilidades de negociação empresarial para encontrar uma saída diplomática. Outros, no entanto, são mais céticos, questionando se ele conseguiria convencer tanto a Ucrânia quanto a Rússia a fazerem concessões significativas. As possíveis reações da Rússia e da Europa a um eventual acordo de paz também são pontos de debate. A Europa, fortemente impactada pelas sanções e pela crise de refugiados, vê com cautela qualquer movimento que pareça favorecer Moscou. O retorno de Trump à presidência, especialmente em um cenário tão volátil, levanta muitas incertezas. Ele sempre demonstrou uma abordagem menos convencional às relações internacionais, o que poderia tanto acelerar o fim do conflito quanto gerar novas tensões. A eleição de novembro nos Estados Unidos não será apenas uma decisão nacional, mas terá um impacto global profundo. À medida que a corrida eleitoral se intensifica, muitos se perguntam se um acordo de paz com a Rússia seria o verdadeiro legado que Trump deseja deixar. O conflito na Ucrânia já se arrasta há anos e suas consequências econômicas, incluindo a alta dos preços de energia e alimentos, têm sido sentidas por toda a Europa e além. Além disso, as sanções econômicas impostas à Rússia criaram uma nova realidade geopolítica, forçando muitos países a reverem suas alianças e estratégias. A constante ameaça de uma escalada militar, com o risco de envolver outras nações da OTAN, mantém o mundo em estado de alerta. Para que a paz e a prosperidade retornem, o conflito precisa terminar de maneira diplomática e definitiva. Para alguns, as promessas de Trump de resolver a situação podem parecer parte de uma estratégia eleitoral. No entanto, outros enxergam nelas uma possível solução pragmática para um conflito que tem se mostrado cada vez mais complexo e difícil de ser resolvido. Neste contexto, surge a importância de iniciativas que fomentem o debate e a reflexão sobre o papel de cada nação na busca pela paz. Reunir-se para discutir diferentes perspectivas e promover o intercâmbio de ideias pode ser o primeiro passo para encontrar soluções criativas e eficazes para problemas globais. Além disso, a organização de clubes de leitura, que promovem o crescimento intelectual e a compreensão dos desafios internacionais, é um exemplo prático de como pequenas ações podem contribuir para a construção de uma nova realidade. Esses pequenos gestos, como compartilhar conhecimento e engajar-se em debates construtivos, são fundamentais para que o processo de transformação global se torne irreversível. À medida que mais pessoas se envolvem nessas discussões, o impacto pode ser sentido em comunidades locais e, eventualmente, em nível internacional, criando uma rede de pessoas comprometidas com a paz e a prosperidade. A construção de um futuro mais estável e cooperativo depende dessas iniciativas e da capacidade de trabalhar coletivamente em direção a soluções duradouras. O vídeo fica por aqui. E se quiser apoiar o canal, deixe seu like e sua inscrição.